Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, deputado Edson Albertazzi, estou encaminhando o destaque à emenda aditiva 04, que introduz o inciso 10 ao artigo 14, da lei do Rio Previdência 3189, de 1999. Esta casa aprovou e virou lei a possibilidade de 7,5% dos recursos do Duda, isto é, do Detran, que eles fossem aplicados na folha de pagamento de inativos e pensionistas. Virou lei, virou lei. Essa lei vigiu até a semana passada, quando o governo se apropriou desta minha ideia, que virou lei, e tirou, deputado Albertazzi, os 7,5% para alocar para todos os inativos e pensionistas, e não para os inativos e pensionistas do Detran. Quer dizer, é um governo que não tem criatividade e se apropria da ideia alheia. Então, o que eu estou pedindo é que volte ao texto que era a lei, que os recursos oriundos do Duda possam pagar a folha de inativos e pensionistas do Detran com repasse desses recursos ao Rio Previdência. É simples como água. E o deputado Edson Albertazzi, que não quer ouvir o que eu estou dizendo, está preferindo, está preferindo dar atenção à base do governo, ao deputado querido do vice-governador Dornelis, porque o deputado Albertazzi assumiu o compromisso da gente destacar essa matéria, não pedir verificação e que ele se empenharia em novo projeto, restituir os direitos que os inativos e os pensionistas do Detran tinham adquiridos de que ver o recurso do Duda para pagar as suas folhas. Então, senhor presidente, vou honrar o compromisso, não vou pedir verificação, mas quero pedir o voto de todos, porque se 100% do plenário, ou 90%, e daqui de cima eu vou contar, levantarem os dedos, a matéria estará aprovada. Vou pedir ao deputado Edson Albertazzi que olhe o plenário para ver quantos aprovarão a matéria. Muito obrigado, senhor presidente.